O Ministério da Saúde iniciou hoje um estudo para avaliar as condições de saúde de 75 mil adolescentes brasileiros. O objetivo é mapear a proporção de estudantes com diabetes e obesidade e traçar fatores de risco para doenças cardiovasculares e inflamatórias. A pesquisa vai ser feita em escolas públicas e privadas de todas as regiões do país. Os resultados podem reorientar políticas públicas de educação e saúde voltadas aos jovens.